Fala galera do canal Seeletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica e sou especialista em automação e comandos elétricos. No vídeo de hoje respondendo uma pergunta, por que nós temos tantos números nos contatores, relé térmico, contatos auxiliares? O que é a final 97, 98, 95, 96, 13, 14, 21, 22? O que significa esses números? Eu vou ensinar vocês de um jeito tão simples que depois desse vídeo você vai dizer poxa, por que eu não pensei nisso antes? Então assista o vídeo até o final, fiquem comigo. Meus amigos, para quem não sabe, nós temos aí uma escola de cursos online onde a gente ensina todos esses macetes e muito mais. Eu vou deixar aí os links para os nossos cursos aqui na descrição do vídeo, onde você pode conhecer o nosso curso de comandos elétricos com inversor de frequência, de eletricia instalador e soft start com CLP. Ou se você quiser chamar de CLP com soft start, porque é um curso doizinho. E todos esses cursos possuem aulas em vídeo, apostila e certificado válido em todo o país, tá bom? Conheça os nossos cursos, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora vamos dar uma olhadinha ali nesses componentes e entender o que eles significam. Eu quero que você preste bastante atenção nesse detalhe. Você está vendo o número aqui, 3 embaixo 4. Aqui você está vendo o número 1 embaixo 2. E se olharmos aqui atrás do nosso contator, tirando esse contato auxiliar, você vai ver aqui o número 13 em cima e 14 embaixo. Beleza, isso é no contator. E agora no relé térmico? No relé térmico nós temos aqui, 95 em cima, 96 embaixo, 97 em cima, 98 embaixo. Ok, agora vamos olhar um contator auxiliar. Está meio gasto os números, mas dá para ver. Está aqui, 13 em cima, 14 embaixo, 21 em cima, 21 embaixo, 31 em cima, 32 embaixo, 43 em cima, 44 embaixo. Então primeiramente se tratando do relé térmico. 95 é um número padronizado para contato normal fechado. Então quando você olhar 95 e 96, você já sabe que é um contato normal fechado. Se houver uma sobrecarga, uma falha, ele vai abrir, tornando-se contato aberto. 97, 98 é um contato normalmente aberto. Isso é padrão. Então relé térmico é padrão 95, 96 normal fechado, 97, 98 é o normal aberto. Então você já sabe que por aqui a eletricidade não passa. Por aqui ela passa. Quando ele atuar, aqui a eletricidade não vai passar porque o contato vai abrir. E aqui ela vai passar porque esse contato que está aberto, ele vai fechar. Então quando falamos de 95, 96, 97, 98 são números padrões que representam aí os nossos respectivos contatos do nosso relé térmico. Agora os outros números. Sempre que tivermos os números 1 e 2, vai ser um contato normalmente fechado. Sempre. E sempre que tivermos o número 3 e 4, vai ser um contato normalmente aberto. Ou seja, por aqui passa eletricidade, por aqui não passa. De repente você vai perguntar, professor, por que existe 21 e 22? Gente, olha só. O que interessa para nós é o segundo número. Então meu segundo número, ele é 1 e 2. Então contato normal fechado. Por que eu tenho 21 e 22 aqui? Para representar onde está esse contato. Vou facilitar para vocês. Eu vou aqui apagar esse contato. E vou fazer mais um contato normal fechado. Digamos que eu tivesse dois normais fechados, dois contatos no meu projeto. Então aqui eu não iria botar 21 e 22. Não iria repetir. Então eu iria fazer o que? Ia botar 31 e 32. Porque o meu segundo número representa o contato normal fechado. E o meu primeiro representa a posição. Então olha, esse está nessa posição. A primeira posição. Esse está na segunda posição. Então eu já sei que eu tenho dois contatos normais fechados no mesmo projeto. A professora, se eu tivesse um terceiro, então seria 41 e 42. E assim sucessivamente. No normal aberto, a mesma coisa. No normal aberto, a gente tem ali por acaso 13 e 14. O que importa para a gente é o segundo número. Então se for 3 e 4, é aberto. Então você olhou o número 3 e 4, olhou 13 e 14, você sabe que é aberto. Aqui nós temos esse contato na primeira posição, número 1. Observa que lá no normal fechado a gente começa com o número 2. No normal aberto a gente começa com o número 1. Então eu tenho o primeiro contato aberto. Ah, professor, se eu tiver o segundo, então é 23 e 24. Professor, se eu tiver 3 contatos normalmente abertos, então é o 33 e 34. Então você observa, se você chegou num projeto e olhou aqui, você já sabe que em algum lugar do projeto vai ter um contato 23, 24 e um 13 e 14. E eles obviamente estão antes desse contato aqui, entendeu? Então por isso que a gente tem esses números, são números padronizados. É claro que para facilitar, eu digo o contato normal aberto, o primeiro contato normal aberto, o segundo contato normal aberto, o terceiro. Eu faço isso para facilitar, mas em vias de regra a gente respeita sempre esses respectivos números, tá? Espero que tenham gostado, foi uma pergunta, achei bem interessante, tá? Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus.